Olá, amigas e amigos, telespectadores e telespectadoras da TV Campus e ouvintes da Rádio Universidade. Esta é uma série de entrevistas especiais com os candidatos à disputa pela reitoria da UFSM para a gestão 2018-2021. E esta entrevista faz parte de uma cobertura especial organizada pela Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Estamos em cadeia com a Rádio Universidade. Isso é importante também salientar para os telespectadores que nós temos critérios bem definidos para estas entrevistas. Todos os candidatos têm as mesmas perguntas, o mesmo tempo de resposta e não tiveram acesso ao conteúdo das perguntas antes da gravação. E cada candidato tem até dois minutos para responder cada pergunta. Então nós começamos a nossa entrevista recebendo aqui os representantes da Chapa 1, professor Paulo Burman e Luciano Schuck. Bem-vindos. Vamos começar então com a primeira pergunta. Que critérios foram considerados para definir a composição da Chapa 1? Por que Paulo e Luciano? Primeiro porque nós estamos num mandato em andamento, com um conjunto de realizações que certamente nos credencia a estar postulando um novo período à frente da Universidade, para que possamos, nessa perspectiva de composição com o professor Luciano Schuck, promover um conjunto de ações que possam representar mudanças ainda mais importantes nesse contexto da nossa Universidade, especialmente se nós considerarmos também que, no conjunto de propostas que defendemos na eleição de 2013, que resultou no plano de gestão que nós estamos cumprindo, nós podemos hoje contabilizar alguma coisa em torno de 93% das ações concretizadas. E, portanto, representa, de fato, um compromisso que todos nós cumprimos com a Universidade e estamos preparados e aptos para dar conta de um novo desafio, num novo cenário político, econômico e social para o país, que tem repercussões diretas sobre a Universidade e que exige da Universidade um modelo de gestão participativo, democrático, aberto, que dialogue com a comunidade, que dialogue com os estudantes, com os professores, com os técnicos administrativos e com a comunidade em geral. A vinda do professor Luciano Schuck tem muito desse aspecto. É um professor que representa grande parte da comunidade acadêmica e que está, na sua faixa etária, promovendo uma representação muito importante que traduz, de fato, os anseios dessa parcela da comunidade que ele representa, com a sua juventude, com a sua experiência administrativa e acadêmica, que nos credencia, certamente, a fazer uma composição que só vai contabilizar aspectos positivos para a gestão na Universidade. Professor Luciano. O porquê da composição? Eu sou um professor novo na instituição, entrei na metade de 2009 na Universidade, não tenho oito anos ainda de casa. Mas, desde que entrei na Universidade, sempre fui muito inquieto com os problemas que nós tínhamos no dia a dia e com vontade de melhorar. Com isso, acabei virando diretor-chefe do departamento do Centro e acabei me envolvendo muito com a direção do Centro de Tecnologia. E, logo depois, teve a primeira eleição do Centro de Tecnologia, com esse meu envolvimento, com a tentativa de mudar, mudar o departamento, mudar a qualidade do nosso ensino, a qualidade da pesquisa, da extensão, acabei me transformando também em diretor do Centro de Tecnologia. Com três anos e pouco de casa, diretor do Centro de Tecnologia. E, hoje, como diretor do Centro, eu tive que me envolver muito com a atual gestão do professor Burma. E, com isso, Burma e Baiardi. Isso fez com que eu começasse a conhecer uma nova forma de fazer gestão na Universidade, uma gestão mais participativa, mais transparente, onde as pessoas eram escutadas. E o professor Burma e Baiardi nunca tiveram nenhuma questão de impedir que a gente fizesse novos projetos. Sempre as ideias que a gente levava para a gestão foram todas acolhidas e a gente pôde desenvolver junto, em parceria com as pró-reitorias. Isso fez com que a gente pegasse uma admiração muito forte e não foi só a minha admiração. Os diretores das unidades de ensino, das nossas 15 unidades de ensino, da nossa Universidade, a gente tem, hoje, 11 unidades que estão apoiando a reeleição do professor Burma, a nossa chapa, a chapa 1, devido a essa nova forma de fazer gestão, essa forma compartilhada. Então, para a gente conseguir mudar ainda mais a Universidade, seguimos com essa composição. Muito bem, vamos para a segunda questão. Nós sabemos que uma das principais questões a serem definidas logo depois desse período é o orçamento para 2018. Quais são as prioridades da candidatura da chapa 1 para o orçamento do próximo ano? O orçamento de 2018 já está em discussão no âmbito da administração da Universidade. Nós temos um desafio bastante importante. Primeiro, saber que orçamento nós teremos aprovado no Congresso Nacional e quais são as perspectivas da economia para 2018. Isso define o nível de contingenciamento, o de corte do orçamento que vai ser nos apresentado em 2018. Esse é um planejamento difícil de ser executado, até porque podemos trabalhar em cima de uma peça fictícia de orçamento como regularmente tem acontecido, especialmente nos últimos três anos. Isto nos remete a trabalhar muito numa projeção de conclusão das obras que estão em andamento, de projeção daquelas que de fato são as mais importantes e depois disso definir um programa adequado de manutenção dos prédios e salas, enfim, que já têm uma idade bastante avançada e que estão já apresentando dificuldades importantes no seu funcionamento e a Universidade precisa prover esse processo de manutenção com a máxima brevidade possível. Há projetos importantes na área do ensino, da pesquisa e da extensão que precisam também estar previstos neste novo orçamento de 2018. De qualquer forma, independente do formato que vier o orçamento de 2018, nós estaremos preparados para enfrentá-lo como fizemos até agora, trabalhando sempre nessa perspectiva de fazer mais com menos orçamento disponível. Professor Luciano. A questão do orçamento é sempre uma grande preocupação que toda a nossa comunidade tem. A gestão do professor Bum e Baiares fizeram também uma mudança interessante na forma de distribuição do recurso na Universidade. A distribuição normalmente sempre é feita em cima do IDR, o índice de distribuição de recursos nas unidades, que sempre foi baseada na produção do professor. E não sim o que essa produção impactava para a formação do nosso aluno. Qual a mudança da forma de fazer o IDR da nossa universidade muito mais próxima da matriz Andifes fez com que, agora, quando a gente quer mudar o recurso lá do departamento, lá do curso, do centro, a gente tem que se preocupar com a formação do nosso aluno, melhorar o conceito do curso, melhorar, reduzir a evasão, reduzir o conceito da pós-graduação. Então, agora a distribuição do recurso pensa muito mais no aluno, na formação do nosso aluno e não mais na produção do professor. Isso a gente sabe fazer uma distribuição muito mais econômica do recurso que a gente vai ter e sempre precisando ensina, pesquisa e extensão. Essa é a grande importância. A gente não vai cortar recurso, ensina, pesquisa e extensão. A gente vai ter que fazer uma grande rediscussão nos contratos dos terceirizados, que é onde a gente tem um grande gasto da nossa universidade. Então, essa rediscussão dos gastos terceirizados e sempre precisando ensina, pesquisa e extensão. Uma outra coisa importante que está no planejamento também é uma eficiência energética no nosso campus. Essa eficiência energética está discutindo como reduzir a nossa conta de alunos, os nossos 1 milhão e 200 que a gente paga de conta de luz. A gente tem um projeto para troca de iluminação por LED, para a questão de instalar a usina fotovoltaica, com um grande projeto que é um financiamento do Fundo Setorial da Energia Elétrica para reduzir a nossa conta em torno de 300 mil reais. Essa redução da conta vai ser recurso de custeio que sobrará para nós podermos investir melhor esse recurso. A questão também, e é uma questão da sustentabilidade também, tem que pensar no meio ambiente. A questão da água também, instalando hidrômetros também nos nossos prédios para a gente reduzir o consumo de água e reduzir o nosso custo. Então, nós temos que ter um enfrentamento dos nossos grandes gastos para que a gente sobe recursos para fazer o nosso grande objetivo, que é melhorar a formação dos nossos alunos. Professor Paulo, diante deste cenário de restrições orçamentárias, como garantir a qualidade de ensino? É um grande desafio. Nós precisamos ter na gestão da universidade um conjunto de gestores altamente articulado e com capacidade de diálogo permanente com as autoridades do Ministério da Educação, com as lideranças políticas, que certamente definem as políticas para a educação em nível nacional, e nós estaremos certamente reproduzindo e ampliando, fortalecendo as ações que já vimos desenvolvendo nesse aspecto. Vejam, de 2014 para cá, a universidade deixou de receber, por conta dos cortes orçamentários, alguma coisa em torno de 120 milhões de reais. E isso exigiu, da nossa parte, uma permanente atenção, um permanente diálogo e cobrança das autoridades no Ministério da Educação para dar conta de todo esse processo. Vejam, com toda essa restrição, a universidade não parou, manteve o seu nível de execução de obras, de conclusão de obras em andamento, de início de novas obras, de sustentação de projetos importantes na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Quer dizer, houve uma restrição orçamentária, sem dúvida nenhuma, mas poderia ter sido muito mais aguda, com consequências muito mais graves, não tivéssemos essa capacidade de articulação e de diálogo com as autoridades do Ministério da Educação. Do meu ponto de vista, um processo que deveria ser absolutamente natural, não precisaria nós estabelecermos estratégias da negociação com o MEC para garantir o orçamento da universidade. No entanto, a realidade política, social e econômica do país não mostra isso e nós, evidentemente, temos que partir para ações um pouco mais abrangentes no campo da articulação com as autoridades em nível do Ministério da Educação. Esse é o cenário que está desenhado, possivelmente, para 2018, nós precisaríamos estar preparados para isso. Professor Luciano. Vou complementar a questão da qualidade do ensino, falando nossas propostas para a próxima gestão. Na atual gestão, foi criada a Coordenadoria de Ações Educacionais, que dá todo o suporte e atendimento aos nossos alunos, para tentar melhorar a evasão dos nossos alunos e a permanência deles nos nossos cursos. Só que isso não é suficiente. A gente tem que reforçar a Proteria da Gradação para a gente ter uma coordenadoria que pense no ensino, que vai ser uma coordenadoria que ela consiga se preocupar com o aprendizado dos nossos alunos, que a gente consiga trabalhar com a formação continuada dos professores, que a gente consiga usar novas metodologias de ensino, que isso, usando a tecnologia, trabalhos colaborativos entre os alunos, para que eles tenham mais pertencimento aos cursos. Isso eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade do nosso ensino. Uma outra atividade também que está sendo proposta é o fortalecimento do fundo de ensino. A gente sempre teve, na universidade, um fundo para extensão, bolsas para extensão, para pesquisa, e a gente não tinha um fundo específico para a melhoria da qualidade da sala de aula. Se a gente quiser remodelar a sala de aula, para dar uma aula diferente, usando uma inovação em ensino, a gente não tem recurso para isso, não tem um fundo específico. Se a gente quiser dar uma bolsa para um aluno trabalhar na melhoria do ensino, a não ser os programas PETs que existem, como fazer isso? Então, a ideia é a gente estar fortalecendo o fundo de ensino para melhorar a qualidade de ensino da nossa universidade. São situações bem pontuais para a melhoria do ensino. Cada vez mais colocar o nosso aluno no foco do processo de aprendizado, botar ele para o centro da sala de aula e o professor ser um facilitador desse processo. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem, porque nós, muitas vezes, reproduzimos os modelos que a gente aprendeu dos nossos professores no passado e não conseguimos sair, identificar que o nosso aluno mudou. O nosso aluno agora é quase um nativo digital que está entrando na nossa universidade, onde ele busca informação, ele não quer informação pronta. E ficar, às vezes, duas, quatro horas na frente de um professor é uma prisão para esses alunos. Então, a gente tem que conseguir remodelar o nosso processo de aprendizado e ensino. A última questão desse bloco, com relação ao papel comunitário e regional da UFSM, para aumentar a inserção da universidade nas pautas de interesse regional, que causas sociais a candidatura de vocês indicaria apoiar a partir da universidade para além dos muros da universidade? Veja, a universidade tem algumas ações na área da inserção regional. Aliás, não vamos nos ater apenas à forma de como a comunidade está vivendo os espaços da universidade, particularmente o campus sede, a partir do Viva o Campus e outras experiências nos demais campos. O campus da sede hoje é um dos espaços mais privilegiados que nós temos em termos de área de convivência e de lazer em Santa Maria e na região. Mas isso é um detalhe. A grande ação que nós estamos desenvolvendo e vamos fortalecer na próxima gestão é a ideia do Fórum Regional de Extensão, que está, de fato, fazendo um grande diagnóstico, junto à comunidade, pela primeira vez na história, uma avaliação de todas as demandas que a comunidade tem e espera que a universidade possa ajudar num processo cooperativo e a forma, a partir desse diagnóstico, do conjunto de ações que a universidade pode propor para a comunidade nessa relação de parceria. Essa é uma iniciativa que está, de fato, já mostrando resultados muito satisfatórios em termos de relação com a comunidade. Outro aspecto importante é o fortalecimento da ideia da incubadora social, que também propõe a comunidade, a comunidade avalia a sua área de interesse e discute com a Pró-Reitoria de Extensão qual o tipo de projeto a ser desenvolvido na própria comunidade, não mais dentro da universidade. Dar vazão, de fato, às demandas daqueles grupos sociais que esperam da universidade um retorno. Fora isso, a ação que nós vimos empreendendo e vamos fortalecer, certamente, no campo da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, que estabelece uma relação com toda a comunidade local e regional, no campo da inovação e da transferência de tecnologia. Esse é o conjunto de ações que a gente está, de fato, investindo e trabalhando para que possamos garantir esta inserção da universidade. Está bem. Professor Luciano. Complementando, então, a fala do professor Burman, a gente tem discutido muito também a questão da curricularização da extensão. A gente tem a grande oportunidade de pegar os nossos alunos e colocar eles envolvidos com os problemas da nossa região, do todo o nosso entorno. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem para a próxima gestão, para os próximos quatro anos, é como viabilizar que esse projeto consiga, se a gente consiga colocar milhares de alunos envolvidos nos nossos problemas locais. Não vamos falar de um problema social ou de um movimento social, mas sim a gente tem que botar eles em todos, envolvendo todos ao nosso redor, tanto aqui em Santa Maria, quanto em todos os nossos campos, Frederico, Palmeira, Cachoeira do Sul. Então, isso é uma coisa fundamental para o próximo momento. A questão também que o professor Burman falou da Agência de Inovação e Intervenção de Tecnologia. Existe uma questão importantíssima, pelo desenvolvimento do nosso país, o nosso país deixar de ser uma colônia e conseguir gerar riqueza e renda para a sua população é um papel da nossa universidade auxiliar no setor produtivo nacional, auxiliar com as indústrias, com o setor produtivo rural, com o nosso comércio. Então, a gente tem que conseguir pegar o conhecimento que a gente está gerando na universidade e transferir esse conhecimento para a sociedade, para que sim a gente tenha empresas fortes, indústrias fortes, para competir com as grandes empresas multinacionais que vêm aqui e exploram o nosso país. Então, é o papel da universidade desenvolver tecnologia, para a gente conseguir competir a nível mundial com as grandes empresas do nosso país. E isso a pesquisa é muito importante. A pesquisa a gente faz na nossa universidade. Nossos laboratórios são muito importantes. E a Agência de Inovação e Intervenção de Tecnologia tem o papel de pegar, aproximar esse conhecimento, essas tecnologias estão geradas aqui dentro e levar para o setor produtivo. E assim, a gente começar a gerar emprego e renda para a nossa população. Ok, obrigada. Então, agora nós vamos a um breve intervalo. E na volta, seguimos com a entrevista com os representantes da Chapa 1, professor Paulo Burma e professor Luciano Schuch. Nós estamos na série de entrevistas especiais da TV Campus e da Rádio Universidade para as eleições para a reitor na UFSM para a gestão 2018 a 2021. Voltamos com a entrevista especial da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM com os candidatos a reitor para a UFSM na gestão 2018 a 2021. Estamos em cadeia com a Rádio Universidade. Estamos aqui com os representantes da Chapa 1, professor Paulo Burma e Luciano Schuch. Vamos então à primeira pergunta deste bloco. Como a candidatura avalia as ações relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade na UFSM? Como a instituição pode evoluir neste sentido? Nós estamos tratando essa questão e certamente vamos fortalecer essas ações numa perspectiva de integração de todas as ações que envolvem ações de sustentabilidade e meio ambiente. O projeto UMA está se mostrando e se estruturando exatamente nesse sentido, buscando atuar nas várias frentes do meio ambiente e a sustentabilidade. Isso desde a questão energética, a questão do consumo de água, a questão da reciclagem do lixo gerado aqui, a forma como isso está sendo tratado, o movimento a partir da criação de um novo hábito no que toca a utilização de meios de transporte sustentáveis. Está aí a nossa ciclovia, a pista multiuso, a utilização de bicicletas disponíveis no campus, que está no projeto experimental, que logo, logo deverá ser um projeto automatizado. O transporte coletivo circular, o transporte intercampi, que são ações articuladas, a produção de biocombustível a partir das iniciativas do Colégio Politécnico, as ações que envolvem a produção e adaptação de motores no Centro de Tecnologia. Então, existe um conjunto de ações que está se articulando em torno do projeto Universidade do Meio Ambiente, é o UMA conhecido. Então, esse conjunto de ações vai ser fortalecido e nós, certamente, vamos ter, no decorrer desse período, outras ações se agregando à ideia do UMA, incluindo aí a estação de tratamento de fluentes e resíduos da Universidade. Esse é o projeto que vai, certamente, fazer a grande diferença no âmbito da sustentabilidade do meio ambiente na nossa Universidade. Professor Luciano. É um tema bem interessante, nos preocupa muito de como melhorar o nosso meio ambiente, as ações da própria Universidade. O professor citou algumas ações, existe também uma questão de um projeto para a gente recuperar as nascentes de águas que existem dentro do campus, que são seis nascentes de águas, com pontos específicos aqui, que estão, devido à nossa própria expansão, estão ficando de lado e a gente está quase destruindo essas nascentes, tem que recuperá-las, fazer toda uma proteção para a gente poder não perder essas nascentes, que é uma coisa importantíssima para toda a nossa região aqui, isso faz parte do nosso projeto para mudar ainda mais, seguir trabalhando nessa direção. Como eu já tinha comentado antes, o nosso grande projeto de eficiência energética, existe uma comissão trabalhando já, que vai reduzir não somente a nossa conta de luz, mas sim a gente gastar menos energia e conseguir ter menos impacto lá na hidroelétrica, lá na usina termoelétrica, onde gera a nossa grande poluição. Então a ideia é esse projeto de compras, as nossas compras todas serem com especificação para melhorar a eficiência dos nossos equipamentos, que nem eu citei, a iluminação já está sendo trocada e é um projeto para trocar toda a iluminação da Universidade por LED, que dura muito mais, então a gente não tem o descarte e consegue também a maior eficiência. A questão que eu nem falei da instalação de uma usina de energia solar fotovoltaica já de médio porte e nós já temos hoje instalada na Universidade quatro pequenas usinas fotovoltaicas, que a gente gera energia a partir da energia solar fotovoltaica, então isso é uma questão também que tem um impacto importantíssimo. Outro estudo que a gente vai começar a ter que fazer é o estudo da questão do nosso esgoto, do nosso esgoto dos prédios, de conseguir fazer para onde é que eles estão indo, esse tratamento, para a gente poder canalizar ele da forma correta. Alguns laboratórios, existe a questão de produtos químicos, que a gente está começando a fazer um estudo de como que esses produtos químicos não vão para os nossos corres ao redor da nossa Universidade. Segunda questão desse bloco, a UFSM é uma universidade acessível? Qual a política da candidatura para a acessibilidade? Nós temos um caminho longo a percorrer ainda e precisamos ter essa compreensão. A universidade tem um longo caminho a percorrer. Houve um período em que havia recursos disponíveis para esta finalidade. Alguns projetos chegaram a ser estruturados, mas acabaram não sendo executados. Nesse momento, apesar de todas as dificuldades que estão postas aí, a consciência que a universidade adquiriu em relação à acessibilidade nos faz agir e atuar em espaços para priorizar as condições de acessibilidade. Nós temos prédios de 40, 50 anos na universidade onde as condições de acessibilidade são precárias, são difíceis. E a universidade está adotando uma postura, sim, de enfrentamento dessas dificuldades. Vejam que há um conjunto de ações, desde a pista multiuso, que permite alguma acessibilidade em termos de mobilidade no campus. E nós iniciamos também a substituição de todo o pavimento do passeio da Avenida Roraima, à frente do Hospital Universitário. A ligação com os principais prédios é o caminho que nós estamos adotando para essa finalidade. Há prédios, como disse, mais antigos que precisam da instalação de elevadores. Os prédios novos estão sendo construídos já com esse novo modelo de acessibilidade. No entanto, há um grande déficit naquelas áreas mais antigas que precisam, de fato, de ações contundentes da administração para tornar acessível todas as suas instalações a todos os nossos usuários, estudantes, professores, técnicos administrativos e visitantes. Professor Luciano. A questão da acessibilidade também é uma grande preocupação para a próxima gestão, para a quantidade do trabalho da atual gestão. A questão da pista multiuso. A gente viu em algumas redes sociais, algumas críticas do reitor que fez pistas. Mas a pista multiuso não é para lazer. Ela pode ser usada para lazer, mas ela é mobilidade para os nossos cadeirantes, é mobilidade para quem tem alguma dificuldade. Isso é uma coisa importante que tem que ser destacada. E já foi feita já e agora é ramificar para a gente conseguir interligar todos os nossos prédios, para que a gente dê mobilidade para quem precisa. Isso é uma coisa que tem que ser destacada. A gente tem muito o que avançar, muito o que avançar mesmo. Hoje, se a gente for ver, na sala de aula, a gente tem vários alunos com necessidades especiais e a gente tem que conseguir avançar mais. A questão da gente começar a dominar mais Libras, ter mais pessoas aprendendo, que a gente tenha mais disciplinas, é uma coisa que tem que se avançar muito. A coordenadoria de ações educacionais tem um papel fundamental nesse processo para dar o suporte para o aluno e para o nosso servidor, docente e técnico, para poder atender. Que não adianta só para o aluno. Na verdade, a TV Campus tem que estar pronta para isso. A TV Campus tem que estar pronta para poder que o nosso aluno, que a nossa comunidade consiga ter acesso a essa informação mais fácil. É um longo caminho, é um desafio muito grande que tem que ser priorizado. E uma questão também, a gente fez um levantamento sem tecnologia, de qual era a maior dificuldade dos nossos alunos na cidade especial. A gente chamou todos eles para fazer uma entrevista individual, para eles poderem dizer qual era o problema que eles teriam maior. E o que a gente mais notou é que eles não tinham acesso ao material antes para estudar e trabalhar junto com o seu próprio intérprete, para poder melhorar a salada de aula. Mas esse é um problema também que não é só para eles, é para todos os nossos alunos. A gente precisa ter um material didático, que ele conseguir estudar antes, para melhorar a qualidade dos nossos alunos, não só para a cidade especial, mas para todos os nossos alunos. Ok. Como os candidatos pretendem tratar a questão do ponto eletrônico para os técnicos administrativos em educação? Professor Paulo. O ponto eletrônico é resultado de um termo de ajustamento de conduta assinado em 2012. E todas as tentativas que encaminhamos no sentido de sensibilizar as autoridades de que o serviço público na universidade não se presta exatamente ao modelo de controle de frequência conforme o modelo empresarial foram em vão. E nós, evidentemente, estamos atuando nessa direção, continuamos atuando nessa direção, agora, evidentemente, de cumprimento daquilo que está estabelecido em acordo judicial firmado no ano de 2012, e que vamos continuar trabalhando na direção de tornar esse processo mais tranquilo, o mais sereno possível, administrado e conduzido de forma dialogada com os nossos servidores. Não se encontra hoje um caminho que não seja o do cumprimento da decisão judicial estabelecida a partir daquele TAC de 2012. Evidente que temos ainda a compreensão, como manifestei, de que não é a partir do controle de frequência eletrônico da forma como ele está estabelecido que nós vamos melhorar os índices de produtividade dos nossos servidores. A forma como o trabalho vai ser gerado e vai ser desenvolvido, a qualidade do trabalho, não depende do controle de frequência. Há várias iniciativas em várias instituições hoje que já estão prevendo, inclusive, a realização de atividades em casa, utilizando a estrutura de comunicação de informação. Então, são ações que, evidentemente, precisam ser avaliadas no conjunto da nossa universidade. Professor Luciano. A questão do ponto já vem há vários anos sendo questionada e a gente tem que... Todo mundo sabe que o ponto aprisiona a gente, vai prender o nosso técnico, mas não garante produtividade. Nesse período todo que o ponto está implantado, nenhum indicador melhorou do serviço prestado para a comunidade, para o serviço prestado para o nosso aluno. Não melhorou a qualidade do nosso serviço, o ponto. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. O ponto não é a solução. O ponto, como o Sr. Bluma falou, é consequência da assinatura de um TAC, da gestão passada que assinou esse TAC e hoje nós temos que cumpri-lo. Alternativas para isso têm que ser discutidas pontualmente, de acordo com a característica de cada uma das atividades, onde pode chegar a alguns tipos de acordo junto, só que isso não pode ser junto com o Ministério Público, que ele tem que autorizar isso. A autonomia da universidade é limitada. Por mais que a gente queira que a gente tenha algumas flexibilidades, a gente não tem, porque o Ministério Público e os órgãos de controle estão em cima da gente pelos próprios escândalos que todo mundo está vendo com a sociedade e muitas vezes acham que a nossa universidade também tem que ser controlada do jeito que é. A gente acabou perdendo muito a nossa autonomia. Então, essa questão do ponto é polêmica, mas eu não acredito mais que ela seja um ponto de discussão de polêmica para uma eleição que nem já foi. Hoje é uma realidade que a gente vai ter que começar a flexibilizar ele pontualmente, de acordo com a atividade de cada um dos nossos servidores técnicos de administrativa e educação. Quarta e última questão, professores. Qual a posição da candidatura sobre o hospital regional? Qual o papel da UFSM na definição desse processo? Ora, veja, nós trabalhamos sobre essa questão do hospital regional desde 2014 e víamos constituindo uma negociação muito forte com o governo do Estado, no sentido de que o governo do Estado passasse esse patrimônio do hospital regional para a universidade de tal sorte que nós pudéssemos estabelecer um convênio com a EBSER para que ela pudesse aí administrar o hospital regional. Já se passaram aí pelo menos três anos e o hospital regional continua na forma como estava em 2014. A população continua com um déficit de atenção bastante significativo no que toca a leitos, internações, emergência e todo tipo de tratamento à saúde da população. Então, esse é o cenário que foi, essa discussão foi interrompida ao final de 2014 com a promessa de que haveria um conjunto de hospitais privados que teriam interesse na gestão do hospital público regional. A universidade continuou insistindo nessa possibilidade de fazer a gestão do regional através da universidade. Todas as tratativas foram infrutíferas, lamentavelmente, porque entra aí um conjunto de interesses políticos que fugiu do controle da própria universidade. A EBSER tinha todos os elementos para assumir a gestão daquele hospital. O governo mudou, a perspectiva mudou e hoje nós estamos neste impasse. O hospital regional não abriu, a EBSER não demonstra mais interesse em fazer a gestão daquele espaço e a comunidade, que é o pior de tudo isso, está sem o hospital, que é público e que deveria estar a serviço exatamente da comunidade. Esse é o grande debate que nós estamos vivendo hoje, que nos traz muita tristeza ao perceber que o processo simplesmente estagnou em um determinado momento. O hospital regional era para ser uma realidade já hoje. O que nem o senhor falou, devido a vários interesses políticos, se parou a negociação. Mas uma coisa importante destacar, o USMI é da UFSM e é o grande hospital da nossa região. Claro, administrar pela EBSER, mas é a UFSM e ele tem um papel fundamental para atender todas as demandas da nossa região, mesmo sem hospital regional, mesmo o governo do estado sendo retirado do serviço de saúde e dos hospitalares de toda a região, que se fechou leito em todos os nossos municípios, em própria Santa Maria. Quem está absorvendo toda essa demanda por leitos, por atendimento especializado, é o USMI hoje. É o USMI, o nosso hospital, onde está lá o nosso servidor da EBSER, e o servidor especializado, servidor da própria EBSER. Então, ele tem um papel fundamental para a nossa região, porque o regional não foi implantado. E isso, então, a gente tem que lutar muito para melhorar a qualidade do nosso hospital, o USMI, porque ele é o único que está atendendo a nossa região, toda a região do interior, o centro do estado e o interior do estado. Então, a gente tem que seguir defendendo a saúde pública e o papel da nossa universidade perante toda a nossa região. E é hoje, o único canal é via USMI. Ok, obrigada, então, pela participação. Nós agradecemos a participação do professor Paulo Burma e Luciano Schuque, candidatos que representam a Chapa 1. Esta foi mais uma entrevista organizada pela Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM, em conjunto, TV Campus e Rádio Universidade, transmissão conjunta. Nós estamos entrevistando todas as chapas candidatas à eleição para a reitoria da UFSM para o próximo período, 2018 a 2021. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho